Tá, tá low, tá bom, alô, mano, é, hoje eu tô aqui no Minecraft e a borda, é, é borda, entendeu? E eu vou começar de novo aqui, deixa eu salvar aqui, mano, que tá aqui do mundo aqui, do salve aqui É, eu já tinha, eu já tinha começado meio, não tava muito legal, né, mas, enfim, é, se puder salvar logo aí o mundo aí, o mundo aí, véi Deve salvar aí, mandei, rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft e a borda dele aumenta quando eu ganho XP Meu Deus, cadê o meu bagulho, mano? Gostei, cadê? Aí, apareceu, mano, Jesus Cristo implantou isso aqui, isso aqui de novo Tá, o nome do mundo vai ser XP, né, porque eu sou um cara muito criativo, com nomes, vamos esperar gerar o mundo aí, porque não tem como jogar se não gerar o mundo, né Mano, eu tenho que ficar esperto, porque eu sei de uma coisa, eu sei de uma coisa aqui, que eu sei de uma coisa aqui Eu tenho 10 segundos para, para, para selecionar onde será o meu local de nascimento da minha borda Mano, vai ser aqui mesmo, vai ser aqui mesmo a minha borda Tá, deixa eu pegar aqui os, as madeiras, beleza, deu uma madeira aqui, que coisa legal, né É, pois é, uma coisa muito interessante mesmo esse bagulho, é uma madeira só, né, é Bom, enfim, vamos, vamos torcer pra gente conseguir uma sapling, pelo menos Aí, eu consegui uma sapling, vou plantar dentro da minha borda Tá, mano, eu não tenho mais borda suficiente para fazer o que eu queria, então eu vou ter que descer aqui Mas, enfim, tá tudo bem, tá tudo sob controle Eu consigo construir aqui na minha borda? Eu consigo Tá, gente, então, eu preciso, eu preciso de XP, né, mano E é isso, tá ligado? Então eu preciso de XP, eu não tenho XP, mano E não tem bicho aqui também, né, mano Será que o jogo tá no Pacífico? Não, tá no normal, ó Acho que eu vou colocar no difícil, né, pra vir mais bicho É, é isso, mano, daí eu vou ter que ficar esperando que venha alguma alma penada aqui Que eu não tenho nada pra fazer agora Bem que eu podia ter nascido aí num mundo aí com vários bichos aí Mas não tem não, bicho pra eu matar É isso, então, né, borda aí, borda, né, coisa legal Mano, o que eu posso fazer enquanto eu tô esperando, velho? Eu posso construir um foguete e ir pro espaço, mas... Eu quero, né, mano, que eu tô de folga hoje Quebrar isso aqui, né É, pronto, quebrei Ah, tem que esperar os baguivinhos aí, mano Os carinha aí, tá ligado? Vim aí, vim aí na minha borda aí Esperar, então, né Baseado, eu desisti daquele mundo lá, mano Ficou de noite e não veio ninguém E não tinha bicho e agora eu sou mais esperto do que tudo Nossa, eu nasci do lado do... É, eu nasci meio ruim, né Nasci do lado do oceano, né Agora vai Agora vai Cadê data packs? Deixa eu implementar aqui a minha data pack aqui Pronto Agora vai, mano, agora vai Eu tô sentindo, assim, no fundo do meu ser Que vai dar certo agora, mano Pelo que entendi, eu tenho que cavar um buraco no... Nossa senhora, que horrível isso aqui, mano Tudo bem Vai dar certo, vai dar tempo Foi Tô tranquilo Tá, eu tô com... Agora eu tô com madeira, pelo menos, mano Dá pra... Dá pra fazer alguma coisa Deixa eu quebrar inteira essa árvore aqui Que daí eu consigo começar a... Começar a trabalhar Nisso aqui, né Beleza Deixa eu colocar o mundo no difícil Pra vir mais bicho Porque eu não vou aguentar ficar esperando todo esse tempo, não Tá O que que eu posso fazer aqui? Vamos Primeiramente Tá O que eu tenho de sapling é isso Talvez... É, eu tenho mais saplings aqui Plantar essa arvorezinha aqui Pronto Tá É... Beleza Deixa eu pegar isso aqui Fazer uma picareta de madeira Pra fazer as minhas ferramentas de pedra Certo Agora eu faço aqui a picareta de pedra Beleza Certinho Manito Tá, vamos descendo aqui Vamos descer tudo isso aqui Até lá embaixo Mano, eu preciso só achar um carvão Tá ligado? Não é uma tarefa muito complicada Eu acho, né? Que... Tá Eu tenho que dar uma olhada também Se nessa versão Quanto de dano dá um machado Vezito Ué, tá Deixar isso aqui Quanto de dano dá um machado? Opa, quase que eu fiz que o Craft tem um botão sem querer Dá nove de dano Tá, vou fazer um machado Então Opa Tem um bicho aqui perto? Não Tá, enfim Vamos descer lá embaixo Porque descer pra cima não tem como Nossa, quase caí, velho Na real eu caí, né? Caí Sou meio lerdo Tá Mano, até se eu cozinhar algo aqui na fornalha Acho que tem como já ficar no grau aqui Bom, eu tô na 1.20.1 Então tu vai ter caverna Gigante Beleza Fiz errado aqui o bagulho, mano Não tem como aumentar o brightness desse jogo, não? Pronto Tá muito brightizado agora Dá Preciso descer tudo isso aqui Entendeu? Aí eu preciso chegar até o final E ver se eu acho alguma coisa pra acabar Porque desse jeito que tá aqui não vai dar, não Acabei que eu levei minha crafting table comigo Então aqui embaixo dá pra mim ficar tranquilo Preciso cabrar minha picareta Tá Eu não tenho como saber se tá de dia ou se tá de noite Isso aqui é uma ravina, mano Não é bem uma ravina na real É uma... Ah, é um bagulho aí, véi Tá Vamos descer mais um pouquinho aqui Eu queria achar um pouco de carvão, mano Que carvão? Opa Ferro Ferro é uma boa também, tá? Pra CT Que aí assando o ferro eu consigo aumentar a borda Vamos cavar tudo isso aqui Bom Eu não sei se compensa subir tudo Então vou fazer aqui a minha crafting table Minha fornalha Beleza Tá Vou colocar pra queimar com stick E vou colocar essa picareta aqui também Colocar uma tábua só, mano Porque senão você é louco Tá Vamos esperar queimar tudo isso aqui Certo Queimou um Mano Deu certo aqui Só que deu um pouquinho, mano Ih, droga Fiz outro machado sem querer Sou muito lerdo Tá Não, tudo certo Pelo menos agora eu tenho dois machados Acho que foi a primeira coisa que eu fiz Foi um machado Então não precisava ter feito Mas enfim Tá Eu tô quase conseguindo um XP aqui Conseguindo Opa Isso aqui é carvão? Não, não é carvão Preciso terminar de cavar esse chunk todo aqui, mano De bordinha Tá Vamos lá Beleza Mano, eu não acho um carvão aqui, cara Que raiva Eu já tô chegando nas camadas do diamante Capaz de eu achar um diamante aqui perdido e não achar o carvão Pior que nem vai ter o que fazer, né Caso eu aconteça isso Porque meio que o chunk aqui é o que tem Não tem o que eu fazer Chegou no deepslate Que droga, mano Não queria que tivesse chegado nesse ponto Será que se eu queimar... Que dá pra queimar aqui que me dê XP, mano Acho que tá na hora de eu subir, velho Tá na hora de eu subir tudo isso aqui Pra chegar lá em cima Nossa, vai demorar demais pra subir tudo isso aqui Esses lances, mano, de escada Vai dar só um carvão na minha vida Apesar que tá mechica, tá tranquilo Nossa senhora, passou um avião aqui, mano Que isso, velho Mano, pensando bem Não é bom eu gastar a minha picareta de ferro agora Porque eu meio que não vou ter outra, né Até então Os únicos ferros que eu tenho aqui é o que eu consegui ali Agora há pouco, tá Subir tudo isso aqui Beleza, mano E não tem animal nenhum aqui Que legal Tá É... Preciso testar uma coisa, mano Será que se eu queimar uma pedra Ela me dá XP? Eu precisava testar isso aqui, tá ligado? Qualquer jeito Não, não dá XP Mas eu vou pôr essa pedra aqui no chão Como símbolo de glória Tá Mano, não tem animal nenhum aqui perto Infelizmente Então o bagulho eu vou esperar Essa muda de árvore crescer aqui, tá ligado? Porque ou eu cavo pra baixo O resto que tem pra cavar Cara, minhas esperanças agora são Vou achar lápis lazuli aqui Porque se eu não achar eu tô lascado Tem que achar o diamante e o lápis lazuli Pra mim da XP Eu tô interessado no diamante Mas pelo XP mesmo Porque se for pelo diamante Não vai ter muito o que eu fazer com ele Opa, lápis lazuli Só porque eu falei, né mano Mas veio do outro lado da borda Então não adiantou de nada Pois é Não adiantou de merda nenhuma Achar esse lápis lazuli Veio do outro canto da borda Não, mas eu confio que eu acho mais Eu acho Na minha opinião Eu vou acabar achando mais Aqui pra baixo Tô na camada 12 Depois eu subo Volto pra pescar os diamantes Que eu larguei pra trás Depois de um tempo Fica tranquilo esse jogo Porque você faz mob trap, tá ligado? Daí você pega XP Bem de boa Mas por enquanto Vai ter que ser meio assim mesmo Meio na dificultância Tá ligado? Mano, eu não sei há quanto tempo Eu tô escavando Eu sei que é Tô há muito tempo Acabei de perceber Que eu me deparei com um ferro Aqui do meu lado Mas não tenho picareta Dá pra quebrar ele Quer dizer Na real eu tenho uma picareta Só que eu não tenho espaço Pra quebrar o ferro Mano Que depressão Vai acabar meus negócios Meus estiques O que é isso aqui? O que eu não tava quebrando direito Com a picareta de pedra normal? Ah tá Porque é uma bosta mesmo Então é normal não quebrar Mano, era só um Um expandidinho de borda Que desse aqui E eu tava feito na minha vida Do jeito que eu sou tão cagado É capaz de eu ver o bagulho Aqui do meu lado E não conseguir expandir, mano Tipo, ver um minério muito bom Aqui que deixa XP pra mim Tipo, uma redstone da vida E ela tá exatamente do meu lado E eu não consegui fazer nada Porque a minha borda não deixa Ia ser uma coisa muito legal Gente do céu Eu tô há muito tempo nessa, mano Eu só queria achar alguma coisa Que desse XP, velho Qualquer coisa Eu tô sentindo que vai valer a pena, mano Ter todo esse sofrimento aqui Tô sentindo, mano Cara, quanto de borda eu preciso Será pra fazer uma mob trap? Será que precisa de muita borda? Porque eu tô enjoado já disso aqui Pelo que eu saiba Eu tô perto do oceano Então dá pra fazer farm de afogado também Depois de um tempo que eu tive uma borda bem grande Enfim Vamos continuar cavando aqui Até eu achar os confins do universo Tá bom Mano, eu só queria uma borda Tava fazendo aqueles barulhos sinistros do Minecraft Nossa senhora Tá tudo bem, mano Tá tudo certo Opa, quebrou a picareta Beleza Vamos de novo Achei um gravel aqui Certo Opa, eu consegui Villager vai ser um trabalho também, né, véi? Mano, meio que nem tem o que eu fazer, véi Vou chegar na Bedrock agora Hoje eu cheguei, não sei Não, ainda não Chega na 62, acho No Bedrock Opa, peraí Redstone Borda expandida por um bloco Ô, coisinha boa, viu? Aqui eu fui, tá? Nossa, mano Santo Deus Muito obrigado pela borda Tá Vamos cavar tudo em volta aqui Até a gente achar mais Bedstone, né Porque é coisa que tá boa Agora eu tenho que voltar tudo Cavando em volta Pra ver se eu não acho mais borda Bom, teve que ser na base da mineração, né Porque se eu fosse ficar ali em cima Que nem um otário caçando bicho, mano Ia demorar só um pouquinho Pra mim conseguir minha borda Mano, agora eu tenho bordas Tenho muita borda Agora a borda tá grande Vou cavar em volta de tudo aqui Bom, enfim Minha borda está muito enorme Enormemente gigante Tá bonito Vou subir aqui agora Até a gente achar os meus lápis lazuli Seria em cima Que tava ali em cima que eu lembro Gente do céu Mas cadê meus lápis lazuli, gente? Que não acha nunca Opa, peraí Morcego Nossa, não dropa nem XP essa bosta Que bomba, hein, mano Tá Opa, lápis lazuli Ótimo Guarda expandir um bloco Vai expandir mais um, hein Ô, coisinha boa Coisa boa Coisa absurda Tá, eu vou subir tudo aqui Porque Tô perto da minha ravininha lá Que eu achei aquela vez Eu acho, né Porque Eu devo estar perto, mano Tô ouvindo esqueletos Tô ouvindo zumbi Tô ouvindo coisas absurdas aqui Que podem acabar com a minha vida Potencialmente Vamos seguir o som dos zumbis aqui, mano Ai, morri, mano Bosta, cara Deixa eu fazer o seguinte, vai Deixa eu quebrar essa bosta aqui Vou fazer uma espada de madeira Aí eu desço lá e mato os bichos É isso mesmo Mano, eu não entendi, velho Mas eu não perdi a minha borda Então Tá tudo certo Não perder na borda Tá, mec Tá, eu posso arrancar do hard já Porque Nossa, eu coloquei no peaceful Outra merda Não era essa a intenção Mas enfim Agora que tá Eu coloquei no peaceful Eu desço lá embaixo E pego meus itens Beleza, mano É isso, tá ligado Achei mais coisa aqui Que dá pra mim Vou passar lá Pra poder ganhar XP Certo Beleza, mano Basicamente é isso Tá, agora eu preciso subir ali Porque Tá, eu ganhei bastante bordas Vou ver Então tá tranquilíssimo, mano Mano, sabe de uma coisa Que eu posso estar fazendo aqui Caso eu consiga mais bordas Eu consigo pescar Daí vai ficar legal Vamos plantar mais uma árvore aqui Deixa eu pegar as saplings Dessa árvore Fazer uma árvorezona Já logo de uma vez, né mano Bom, enfim A gente ganhou isso aqui de borda Ganhei uma sapling aqui também Certo Compensa plantar pra cá Beleza Um dia eu termino de terraplanar isso aqui, mano Planta aqui no meio Beleza Tá Hum Sapar aqui Vamos quebrar tudo esse bagulho aqui em volta Vou fazer um Um alçapão Pra colocar na minha Na minha mina Certo Tá, vou deixar Mano, vou deixar as árvores suspensas aqui mesmo Não tem problema nenhum Só esperar aqui Pra conseguir osso Dá pra fazer as árvorezinhas crescer Tá Consegui crescer uma pelo menos Na paz Na parcimônia Vamos quebrar aqui Em volta Vou quebrar toda a minha bordinha aqui, mano Porque Ficar tranquilão daí Vou ter todo o espaço Completo Por completo Por inteiro aqui Beleza Quebrando aqui Continuando quebrando tudo, né mano Porque aqui é quebrador Certo Mano, ficou ótimo isso aqui, tá Deixa eu quebrar aqui a árvore Tem uma arvorezinha de uma cor mais Mais da hora aqui Tá Mano, eu não vou quebrar as seplens Eu vou deixar as seplens aí Quebrar sozinho, tá ligado O que que tem ali? Tem ferro Preciso pôr meus ferros Passar, inclusive Pra ganhar mais borda Mano, eu não deveria ter morrido, sabe Mas enfim Aconteceu Tá, eu tenho muito cooper Cooper É... Cooper, mano Cobre aí, velho Eu já tenho árvore infinita Então tá tranquilo Se eu quiser gastar aqui Algumas árvores Essa empreitada Secreta ninja aqui Plantar mais uma seplen Pronto Beleza, mano Tá de buenas Tá, eu vou ter que Esperar assar tudo isso aqui E depois eu vou ter que minerar, mano De qualquer jeito Eu acho que Vai ser o dream Tá, eu posso começar A pensar em colocar tocha, né Eu acho Apesar que não, né mano Apesar que tá faltando Muita madeira ainda Dá pra ter esse luxo todo aí Bom, acho que é isso, velho Deu pra fazer bastante coisa aqui Tá ligado? Minha bordinha tá grande já Deixa eu ver se ganha XP Tá Cozinhar cobre não dá XP Então acho que eu não compensa Cozinhar não Deixa eu pegar mais um aqui Só pra ter certeza Ah não, dá XP sim Então compensa É isso, mano Valeu, falou, fui Eu vou pegar mais um aqui E aí